Ok, eu volto aqui no C9, jogando com o Ranger após o buff né, vamos ver como é que ficou as skills dele depois do, e os buffs que recebeu, ele teve buff de, buff nas principais skills dele, e redução de cooldown, e aqui o FreshEye, ele ganhou um HP regen legal, a diminuição do cooldown de 120 para 60 para mim é ok, e o superar, o AeroShower, errei, na skill aqui, ele ganhou lógico a redução de cooldown para 20 segundos, mas na skill não mudou nada, nem porcentagem, nem número de tiros alert, vai ter que ver na DG mesmo, o Divine já ganhou um aumento de porcentagem de dano ali ó, você pode perceber que, as porcentagens estão mais altas ali em cada combo do, em cada combo de, disparo, eu vou fazer o comparativo depois do, com o outro vídeo, o Vital Trust também não teve alteração visível, a não ser, quer dizer, não teve nada, não mudou nada, mas ele ganhou um buff de, de 50% de dano, aí que só vai poder ser visto dentro da DG mesmo, ser notado no caso, e o Bomber Shot, que também, pra mim, não mudou nada, é, pelo menos aqui do lado de fora da DG né, vai ter que ver lá dentro, ele ganhou um aumento de 100%, com o Crazy Damage, e a redução de cooldown, pra 15 segundos, é isso, vamos ver aqui o que que mudou, está melhor uma vez, vamos superar, 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 só, o que é isso, fizeram isso, vamos assim, vou começar com o Aeroshaw, pera, deixa eu tirar esses modos aqui do caminho, e, a chuva parece mais denso né, mas não dá pra, 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 de escrever assim para ter uma noção legal, porque os mobs nem bem conhecem, porque o flash já cai morto, então não dá para saber, eu acho que a maioria dessas skins só vou ter uma noção no boss mesmo, o bomber aqui não mudou nada de encorrer a nossa animação, para mim é da mesma coisa, continuar matando do mesmo jeito é, tem o divine, óbvio que ficou mais forte porque a porcentagem está mais alta lá, mas como eu falei, o mob morre na primeira rajada não vai dar para saber, agora o charo aqui de levo e tal, um mob e um aimad, assim se faz, um aimad não só um tiro, o baluzinho ali morreu e ele acha que está vivo ali no canto, olha aquela cacetada que ele levou, realmente o bom agora é o super arma né, para se mandar ali na, mandar a hero shower no meio da wave sem se preocupar em ser derrubado, muito insano isso aqui cara, se bem que eu não aconselho fazer aquilo dali né, deixem para os profissionais que aquela wave ali os mobs não agarram, super arma não adianta com agarram, você pode deixar a dica aí, se tiver ainda pvp de viking, de hippie, mandar aquela, mandar o super arma te mandar um greve, não adianta ficar reclamando, como é que tu me agarrou e tal, é que super arma não tanca greve mesmo, é uma coisa simples assim tá limpo tá limpo esses aqui nossa, que paulada quando o aimad pega, minha amiga, é muito da hora ô cidadão, vou morrer aí por favor, obrigado hum hum, quero achá-lo não tem o aimad, vou dar um freezing mesmo é, tem um negócio também aqui que eu, eu queria até perguntar para algum vl do jogo mas fica meio difícil também saber pelo vl, que é com relação ao congelamento do, das skills tem muito char e congelado, ó, os mobs congelavam, né, e ajudava bastante, porque você ia lá, mandava um combo o mob congelava, mas depois que você pega um certo dano com o boneco, a skill passa a não congelar mais ó, por exemplo, o freezing aqui, ele congelava mais do que as skills da warden tem um amigo meu que joga de warden, que todas as skills dele não estão mais congelando dentro da dg congela no pvp, lógico, né, mas na dg não congela mais, parece que quando você passa, sei lá, passa de 100k de ataque não sei direito dizer qual o número, para de congelar, não entendi o porquê disso é, vamos concentrar aqui no boss, primeiro mandar o aeroshawer depois o divine para ele ficar paradinho aqui é, andando para os caravó, opa vou usar o bomber que eu não sou idiota tá, apontando da dg dele ali é, o divine tá batendo bem mais vou te falar esse tá e olha que eu não bufei, é pra eu ter bufado aqui as skills mas não, boa é, tá bem mais forte do que tava antes apesar de eu não ter jogado bem legal aqui bem safe no DuraHan ele também não seguiu o roteiro, né, que era pra ele ficar parado ali de... com o efeito do glans e do divine começou a dar high skill é assim, você liga o vídeo pra gravar o boss quer aparecer também mostrar aquele manjo dos combos é isso aí, eu achei que tá legal, tá ok não tá aquela apelação assim, aquela exorbitância, mas... tá bem melhor do que tava antes pelo menos pra matar o boss, né e... a questão do... do... super arma aqui no... no buff dele, o frosty eye também achei da hora mas também eu não tinha... eu não tinha me tocado de uma coisa com relação ao pvp o cooldown disso daqui pra pvp ainda é insano 60 segundos no pvp é muito tempo eu não tinha prestado atenção nisso daqui quer dizer, enquanto as outras classes tem um super arma que eu voltar mais rápido vamos dizer assim o ranger vai ter essa questão, vai ter que ser um round só que você vai conseguir usar o super arma vou ter que administrar bem é... não vai ficar roubado como eu achei que fosse não acabei não prestando atenção no detalhe desse detalhe do cooldown pra dg tá ótimo é... eu acredito que... e deu a ficar assim mas... enfim... o ranger pra mim ainda não tá um boneco top tier, vamos dizer assim ele precisa ainda de uma skill que puxe mas é isso uma skill pra puxar os mobs se ele tiver isso, pra mim tá de boa sei lá, fazer o... o drilling aqui sair puxando os mobs, pegar uma área maior tal não sei, não sei o que eles podem fazer aí pra melhorar o ranger num impossível rebalance mas o buff ficou da hora o vídeo fica por aqui quem quiser... investir no ranger eu ainda não aconselho porque sei que você curta muito jogar com boneco porque como eu falei ele é um boneco lento ele não é um velocista dentro da dg então você vai ter mais dificuldade pra fazer algumas dungeons então... é isso aí o vídeo fica por aqui valeu falou fui